Olá amigos da 12 Intes Brasil, trazendo promoção aqui para vocês, mostrar alguns disquinhos disponíveis aqui na loja, algumas novidades que chegaram e a notícia boa é desconto de 20% em todos os discos novos, seminovos e lacrados nesta sexta e sábado aqui na loja, promoção do dia dos pais, aqui na 12 Intes Brasil, para começar legal, vamos começar com Lisa Stensfield, Never Never Gonna Give You Up, remix do Frank Knuckles, lembrando que esse disco é duplo, tem vários remixes house aí, várias versões legais, ok? E a promo cópia, versão lindíssima, começando aí para vocês, mostrar mais uns disquinhos que chegaram por aqui, vamos lá, só posicionar a câmera aqui rapidinho, Então vamos lá, álbum do Earth in the Fire, show de bola, incluindo todos os melhores sucessos, remix e hits, vários sucessos também, versões remix, Gregory Abbott, James D. Train, Orange Juice Jones e vários outros, mais uma coletânea legal aí, DJs, discoteca 78, para quem curte aí disco music, essa aqui é uma coletânea muito legal, importada de anos 80, para quem curte New Wave e Pop, tem ABC, Thomas Dolby, The Romantics, Ed Grant, show de bola essa coletânea, vamos de clássico, Eraser, Blue Savannah, Pandora's Box, Camuflagem, Monacuse, Ten Love, Disco zerado aí para vocês, mais um, ok? Science, Masquerade, tocou muito aí no início dos anos 2000, Cocã, para quem estava pedindo aí, Beggar, Pardom, disco novinho, Tori Amos, Professional Widow, Do outro lado, CJ Bolland, para quem toca house aí, ok? Daddy Canning, Beach Ball, remix muito maneiro, Steve V, Daddy Cash, isso aqui é um bootleg muito legal, galera, ó, é uma versão house aí de The Wall, do Pink Floyd, Pink Floyd vs. Las Vegas, remite-se, show de bola, Milky Bonny, was the party at, para quem toca charme, Eric Bennett, de capa, Paula Perry, Paula's Jam, André DeLange, our friends, capa original, novinho, Big to be with you, Eterna, o sei, Maxwell, de capa, Man of Vision, de capa, do Fangs, nacionalzinho aqui, ó, Carlinhos Brown, a namorada, o single, Negra Lee, você vai estar na minha, single novo, Mamonas, para a galera que gosta, um pouquinho de lacrados aqui, para você presentear aí o seu pai, Amy Winehouse, Lauren Hill, todos lacrados, hein, Nora Jones, Michael Jackson, Dobradinha de Madonna, Confessos é um Dance Floor, vinil rosa, duplo, edição limitada, Bedtime Stories, Dr. Drew, Dr. Drew, The Chronic, para fechar, Michael Jackson, Thriller, vinil pit, todos esses que eu mostrei agora, lacrados, lembrando para a galera que procura Cerato, temos pares de Cerato novinho aqui na loja, ok? Todos os dias que eu mostrei no vídeo, com 20% de desconto, nesta sexta e sábado, aqui na 12 Indies Brasil, aguardamos a sua visita, mais informações pelo nosso chat. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.